E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês que tá quase todo dia aqui no canal. Mais um vídeo de cortes do Aftermath Connection, aquele nosso programa que rola no domingo, no fim da tarde pra noite, no crepúsculo, no twilight. E nesse programa nós falamos sobre mulheres nos jogos de tabuleiro e sobre o andamento do mercado. Então vai ter bastante assunto bacana aí pra você acompanhar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E todo mês quem é apoiador participa de sorteios e tem um grupo no WhatsApp neste bate-papo direto. E também não posso esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes, a loja Red Jogos com rooftop no centro do Rio de Janeiro, com um site cheio de coisa. Se você curte Magic the Gathering, tem Magic pra cacete, tem jogo de tabuleiro, você pode ir lá comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz camisa irada, inclusive essa que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores pra você carregar seu jogo com segurança, porta-dade de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre imprimindo um componente bacanudo pra deixar seu jogo bonitão, pimpudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E também na descrição tá um link pra você votar no Aftermath, no prêmio Ludopedia. Nós estamos na final. Pelo quinto ano seguido, estamos na finaleira com os cinco mais votados do Brasil na votação popular. Então vai lá, vota na gente, tanto no mídia audiovisual como no mídia digital pra fortalecer ainda mais o canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, você aí de casa, mete-lhe a máscara, vamos pros cortes. Então pra gente começar a falar sobre os movimentos do mercado que rolou nessa semana, cara, me senti agora muito, vamos falar da bolsa de valores. O mercado dessa semana subiu tantos por cento, sacou? A gente vai entrar nessa vibe agora. Toda semana falar do mercado de jogos de tabuleiro. Vai botar um infográfico aqui do lado com as assuntos que subiam. Compra das modícias. Vamos começar falando da Adoleta Jogos. Uma editora que vem pra lançar produtos infantis. Seis ou mais anos, oito ou mais anos. Depois a gente vai falar sobre as perguntas que eu fiz no Instagram, quando a gente for fazer uma conclusão. Mas eu queria que começasse com você, Eduardo. Qual a importância da Adoleta no mercado de jogos de tabuleiros pra você? Cara, é aquela coisa. Nós três aqui começamos a jogar quando era criança. E você trazer jogos de tabuleiros modernos para crianças, eu vejo como aquela parada, cara. A gente começou ali jogando os clássicos que a Estrela trazia aqui. Porque não tinha ainda jogos modernos como tem hoje, mas a gente foi aprendendo, foi tomando gosto depois. Eu acho que você ter uma editora já trazendo esse tipo de jogo pra criança, você está estimulando, por exemplo, você está estimulando a família, o pai ou a mãe que joga já, a poder fazer a família participar. A gente vê muito, por exemplo, a gente vê muito o Cacá jogando com os filhos dele. E às vezes a gente vê muita pergunta de pessoas assim, ah, cara, queria a indicação de jogo pra jogar com o meu filho, com a minha filha e tal. E não tem muito. Não tem muito. E você, sendo uma editora aí, pra trazer jogos de tabuleiros modernos, pra crianças, pro público infantil, cara, é pra mim algo, assim, aqui pelo menos no Brasil, é algo completamente novo, cara. E já está vindo com dois, com jogos de dois autores aí, né, cara. De nome, é absurdo. De nome, né, o Sérgio Halaban. O Sérgio Halaban. Um jogo que já saiu do Halaban, um jogo que já existia no Brasil, que é a Floresta Encantada, mas agora ele teve uma repaginada, tanto graficamente quanto de regra também, né. Que agora ele tem um modo avançado ali, que ainda assim, claro, o nome é a modo avançado, ainda assim é indicado pra criança jogar, né. A gente jogou nesse modo avançado, e a gente viu, né, que é muito ok pra uma criança jogar. E o outro é o Archimedes, né, cara. De ninguém menos, né, do que... Doutor Kiniza, né, cara. Doutor Kiniza, né, cara. A única coisa que eu escolhi é só a nossa novidade. A Curió já estava aí também fazendo isso, né. A Isabel Butcher já faz risco de Curió, já faz um trabalho ali em cima, né. Verdade, verdade. Romulo, e aí pra você, a importância disso, da Doleta aí no cenário? Vou novamente falar como alguém que estuda o mercado. Quando a Doleta foi começar, eu tive o privilégio de ajudar eles com a pesquisa, né, o trabalho com a arte de... De experiência do usuário, então eu conheço um monte de técnicas de pesquisa, ajudei a formar uma pesquisa que deu ali em Somos para a Doleta, né. E, cara, foi uma pesquisa bacana, né, que a gente fez com alguns lojistas, coisa e tal, dessas pessoas, e ficou muito claro ali que tinha uma demanda reprimida de jogos pra crianças. tanto de pessoas que querem presentear crianças com jogos, quanto de pessoas que estão buscando atividades lúdicas pra ter com seus filhos, que elas considerem que, de alguma forma, sejam positivas, né, ou não necessariamente educacionais, mas que sejam experiências positivas, experiências prazerosas, e que a criança, de fato, vai desenvolver, né, ou alguma coisa nova, vai ficar mais afiada em algum sentido. Tanto que você tem aí, por exemplo, o Archimedes, que é um jogo de fazer conta, né, um jogo, assim, brutalmente simples e genial, que é a característica dos jogos do Nízia, né, e aquilo ali pra você ter uma atividade divertida com duas ou mais crianças, né, que estão na realidade de estar exercitando a aritmética básica, né, de estar soma, subtração, divisão, que estão começando, você usar o Purioli como uma ferramenta pra você, dentro de casa, expandir, né, o conhecimento do seu filho, que é maravilhoso. E a gente tinha, a gente, realmente você lembra, falou da Puriola, né, que tem o Quero Quero e... É o do Mico, Macaco Me Morda, Macaco Me Morda. Mas Macaco Me Morda, tem o outro... Quero Quero. É o Quero Quero. O outro jogo dele. É isso aí, tá vendo? É, então, assim, você ter mais uma editora, né, mostra que a Puriola foi pioneira e que você tem espaço nesse mercado pra poder estar atendendo esse público que quer, de fato, entreter, ter um momento de lazer com uma criança e ela enxergue, assim, hoje você tem muitos pais da criança com uso de tela, né, a criança monte no celular e o pai, às vezes, o pai e a mãe estão em dúvida se aquilo ali é positivo, né, se a criança tá de fato tendo um desenvolvimento ou não, isso é um debate gigante, mas buscando alternativas a isso, ele precisa, tem uma demanda, né, o cara quer comprar, quer adquirir um produto nesse sentido. Não tem porquê você não ofertar a ele esse produto, né, dado que existe uma demanda, né, e você tá gerando uma formação de jogadores, você tá exercitando o seu filho exercitando a você mesmo porque ele adora o jogo de criança. Eu jogo o jogo de criança amarradão, eu adoro ver como são feitos os jogos de criança, é uma forma de, falando agora um pouco como designer, né, fazer design de jogo pra criança é mais difícil do que parece, o tipo de coisa que você tá, o tipo de experiência que você tem que propor, tem que ser muito cuidadosa, tem que ser muito esperta, é um desafio criar bons jogos pra crianças, não é uma atividade simples, o Halaban aí com o Foresta Encantada que é um produto muito bom, muito bonito, né, e com uma jogabilidade muito simples, muito gostosa e que fácil você ter uma criança ali se entretendo e tendo um momento positivo com a família ou com os amiguinhos. Eu tô um grande entusiasta de jogos de criança, que ela que tenha muito mais jogos de criança e que ela dá muitos jogos de presente pra criançada. É, cara, o meu pensamento vai muito nessa linha também. Eu, o meu sobrinho mais velho tem 21 anos, então, há 21 anos eu tento fazer alguma coisa que possa ser palatável. Então, o Caio, que é meu sobrinho teoricamente original, que é filho do meu irmão de sangue mesmo, quando ele era mais novo, a gente brincava, fazia umas brincadeirinhas com as miniaturas do Warhammer, que era o meu hobby na época, se ele tem 21, 2000, eu tava no auge do Warhammer. Eu tava o Mbappé do Warhammer Nacional, sacou? Ali voando, jogava muito Warhammer. Todo final de semana eu tava jogando. Então, eu fazia algumas brincadeiras, pegava as miniaturas, ele rolava o dado, caraca, media e tal, mas era suave. Agora, os mais novos, que são os que estão jogando RPG comigo hoje, que o mais velho faz 14 anos no final de semana que vem, e a mais nova tem 10 anos, fez 10 anos em novembro do ano passado, com eles já foi diferente, já tinha mais jogo de tabuleiro, então, eu pegava uma regra de um jogo, facilitava pra poder jogar com eles, pra eles poderem estar jogando, se divertindo e tal, não sei o que. Pra mim, é muito importante ter isso pra todos os aspectos que vocês já levantaram, desde interação com a criança a mercado, porque quem nunca quando era criança ganhava um jogo de tabuleiro que era muito além do que você podia jogar? Teve uma vizinha minha que quando a gente tinha 12 anos, ela ganhou um master de um tio dela. Porra, brother, a gente com 12 anos na escola não aprendeu o que o master perguntava. Círculo do Fogo, eu tenho esse trauma até hoje. Qual é o nome da cadeia de montanhas submersas no Pacífico Sul? Caralho, tal. Eu tenho essa porra até... Tanto que eu tenho a piada que é o seguinte, tá jogando master, na dúvida, fala Círculo do Fogo ou Janete Clare? Sacou? Porque tinha as perguntas de atualidade lá e tal, não sei o que, sobre novela, sobre não sei o que, para a pereria da pereria, aí a resposta era Janete Clare. Aí usou essa porra até hoje. Vamos jogar master? Vamos. Na dúvida, Janete Clare ou Círculo do Fogo? tá resolvida a parada. Sacou? Então, é importante isso. É importante.